A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O peso da idade só. Em crise. Ou na sua vida. Por causa da doença, ele vive perguntando se estou com alguém. Então a gente tem que sair aqui, nós estamos morando, meu irmão. Não vai dar o velho. O bom de estar em crise é que quando fica assim minha libido fica alta. Age of Ultron é promissora uma série de personagens. Foi revelado que até Stellan Skarsgård vai voltar como Dr. Erik Selvig e... ele vai mais de novo. Dr. Selvig é um personagem criado para o universo Marvel Cinematic Universe e primeiro debutado em 2011's Thor. ele foi um papel importante em 2012's Marvel's The Avengers mas fez a maior impressão quando ele foi perguntado para ir naked em Thor The Dark World. e parece que o actor vai mais de novo se estribuir para nada. Bem... Wow! É isso aí, eu sou Valérie. See you soon with more hot movie news. Bye! 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 Tchau! Tchau! Tchau!